Na manhã desta quarta-feira, mais um acidente foi registrado aqui na MG 050. De acordo com informações de populares que passavam aqui pelo local, uma carreta com as placas de Lavras, que transitava de passo sentido a Ribeirão Preto, ao chegar aqui no KM 389, perdeu o controle ao fazer a curva, vindo a tombar. O condutor, um homem de 27 anos de idade, foi socorrido pela guarnição do Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia. Por volta das 9h30, o Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso recebeu um chamado da nascente da Gerais, onde usuários da via davam conta de um tombamento de um caminhão aqui próximo ao KM 384. Iniciamos então o deslocamento com duas viaturas, cinco bombeiros, uma vez que nos foi relatado que a vítima ainda estava presa às ferragens do carro. Graças a Deus, chegando aqui, encontramos o condutor já fora do seu veículo, com uma lesão considerável no crânio, no couro cabeludo, com sangramento abundante. Ele foi então imobilizado, conforme o protocolo do resgate, encaminhado à Santa Casa. Para evitar acidentes como este, o Corpo de Bombeiros passa algumas dicas para você que vai fazer uso das rodovias, tanto aqui em São Sebastião do Paraíso, quanto nas demais regiões. Muito nos preocupa o crescente índice de acidentes. No último plantão, do dia 7, nós registramos vários acidentes, inclusive com vítimas fatais, inclusive aqui também na MG 050. Consito aí aos condutores, aos usuários da via, que vão aí se deslocar aí para assistir a Copa do Mundo ou antes do jogo até as suas residências, que cumpram, que respeitem as leis de trânsito. Percebemos que são raros os acidentes que acontecem por falha mecânica. A maioria desses acidentes é por negligência, imprudência, imperícia do condutor. E solicitamos então, pedimos então à população que redobre os cuidados, principalmente nesses rolares de maior pico. E solicitamos então, pedimos,